Ha ha ha, alô! Salve galera, beleza? Henry na área para mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como faz o Boss Obujos, um dos três bosses dos Deep Links, que pode ser feito no estágio 3 depois de bater caixa. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e seu comentário para fazer esse vídeo ser mostrado para mais pessoas. Assim, você ajuda demais o canal e ajuda toda a comunidade Tibiana. Para quem não viu o último vídeo do canal, eu mostrei como caçar na Warzone 7, uma hunt alternativa muito bacana para quem caça em grupo. Com certeza vale a pena ver. Galera, o Obujos é o Boss que considero ficar no meio termo entre o Tanjis e o Jaú. O Tanjis é o Boss mais fraco e que dropa o item Tanji Sights no baú de tesouros dele, se você tiver sorte. O Jaú é o Boss mais forte que dropa o Jaú Peer no baú de tesouros. Esses dois bosses eu tenho vídeo aí no canal. E esses dois itens que eu falei servem para um dos addons do Deep Link Outfit. Para fazer ele, precisa das três pérolas desses três bosses. O terceiro item é o que dropa aqui do Obujos, que é o Obujos Shell. Para poder chegar no boss, galera, o local dos Diplins precisa estar no estágio 3 e você precisa ter batido caixa. Para você entender como bate caixa, se você não souber, veja esse vídeo que eu deixei na tela e no card. Assim como os outros dois bosses, a primeira vez que você entrar no Obujos, deixa ele na head e sai do teleporte, para o tempo resetar. Após isso, entre novamente e finaliza ele. O tempo de respawn dele depende da quantidade de player online no server, que pode variar de 3 a 8 minutos. É bom sempre vir pelo menos em 3 pessoas nesses bosses, porque eles se curam bastante. Então faz o seu summon para ajudar e tenta enfrentar ele pelo menos 3 vezes antes do tempo acabar. Você pode ficar 20 minutos dentro da sala. Os loots que podem cair dele são Ornate Legs, Dipt Scutum e Dipt Linhax. Pelo fato do Jaú ser o único que dropa os melhores loots, dentre esses 3 bosses, a pérola dele não vale tanto. E pelo fato do Obujos e o Tanges não droparem loots muito caro, as pérolas deles valem muito mais. Porque todo mundo prefere fazer o Jaú ao invés desses dois. Lembrando que se você fizer um deles, vai ter que bater caixa de novo para fazer outro. Ou seja, esperar voltar o estágio 2 novamente. E quando estiver no estágio 3, o boss do dia reseta na virada de cada server save, de forma aleatória. Podendo ser o mesmo boss no próximo dia, ou um dos outros dois. Então, como você consegue fazer apenas um boss a cada estágio 3 que entrar, o pessoal sempre prefere esperar dar Jaú para tentar pegar a Ornate Chatsplate. Porque se fizer outro boss, vai ter que esperar dar caixa de novo para fazer o Jaú da próxima vez. Terminando o Obujos, você deve pegar o baú de tesouro dele, que fica do lado de fora. E lá você vai ter a chance de pegar o Obujucel, que falei anteriormente. No mais, galera, esses bosses são bem legais de fazer. Recomendo vocês sempre virem neles quando der, porque dá um profit bacana se você tiver sorte. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão aí para ajudar. Tamo junto sempre e é nóis! Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário para aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício para mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do tíbia no dia a dia. Para quem precisar de tíbia coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!